Música Meu nome é Maria Eduarda e eu estudo na Escola Estadual Senador Meloviano. Eu moro em Moeda mesmo, lá no Padre Pinto, é fora do centro, mas é em Moeda. Eu espero fazer antropologia, ciências sociais, ou então algo na área de games ou escrita mesmo. Eu gosto de história, poesia. O nosso projeto é sobre ecologia de saberes e ele nos ensina a lidar melhor com nós mesmos, com o meio ambiente, uns com os outros, assim, tipo, a cuidar do que a gente tem mesmo. Eu não entrei ciente do que era mesmo, sabe? Eu só falei, ah, vamos, vamos, eu gosto do Lucas e tal. Aí depois eu fui descobrindo sobre o que se tratava e me engajando mais com o grupo, com o objetivo e tal. Eu já tinha uma noção, mas eu não colocava em prática. Tipo assim, eu sabia, ah, se eu tomar um banho demorado vai ser ruim, mas eu não tinha uma noção exatamente do porquê e não evitava tomar o banho longo. Mas aí depois do projeto eu vi que dá pra viver de uma forma diferente e que ia fazer muito melhor pra mim, pras outras pessoas e pro meio ambiente. Primeiramente foi escrita científica, que eu não tinha noção nenhuma de como fazer, e como eu falei, eu já gosto muito de escrever, então me ajudou bastante com isso. E tirando isso, assim, olha, a casa do Guru, apesar de ser um lugar de carinho e tal, onde a gente aprende muito e se apegou ao lugar, aos mestres e tudo, eu acho que é um lugar muito de dor, porque eu vim com uma coisa muito enraizada dentro de mim, que conforme eu vim vindo, visitando, foi se quebrando, sabe? Foi um lugar onde eu aprendi a ser mais humilde e a ver mais o outro lado das coisas e ver que não é exatamente do jeito que eu penso, do jeito que eu acho que é, sabe? Eu fiquei mais humilde e tive a mente mais aberta pra aprender mesmo. Depois disso eu tento evitar muito conflito, porque eu penso, ah, eu posso até estar com esse problema, mas a outra pessoa também pode estar, então se os dois forem tentar resolver no estresse, não vai ajudar. Olha, eu acho que muita gente vê o Yoga como uma religião, alguma coisa assim, e não é. O Yoga é um estilo de vida e ele é muito bom, porque assim, o planeta Terra é só um e é o único habitável, né, pra nós seres humanos. Então a partir do momento que a gente entende ele como uma coisa nossa e nós como uma coisa dele, tipo assim, não como se ele fosse pra servir a gente, a gente, cara, a gente, como eu posso falar? A gente evolui muito espiritualmente, tipo, se você pensar naquela planta como uma igual e não como uma coisa inferior que você pode usar pra fazer um chá ou qualquer coisa, sei lá, você se torna uma pessoa melhor. Tchau, 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 tchau. Tchau.